E aí povo, estou eu aqui para fazer um react para vocês, o primeiro react desse canal aqui. E eu vou fazer agora galera sobre o jogo Rio, Resident Evil, é um jogo feito pela First Phoenix Studio, uma empresa brasileira que está fazendo sozinha esse jogo mano. Rio é um jogo online de ação e sobrevivência produzido no Brasil e ambientado no Rio de Janeiro. Em Resident Evil, o surgimento de um vírus altamente contagioso provoca um verdadeiro caos. O maletavírus, como é conhecido, ataca o sistema nervoso fazendo com que a pessoa infectada sofra fortes alucinações e torne-se altamente agressiva. Suspeita-se que os vetores do vírus sejam aves, mais especificamente pombos. Diante da rápida disseminação da infecção, o governo local construiu emergencialmente barreiras sanitárias em volta de toda a região. Ninguém poderá entrar e quem estiver terá que sobreviver até a descoberta de uma possível cura ou vacina. Na semana passada, a empresa lançou um teaser do jogo e ele tem aspectos muito interessantes que eu quero mostrar aqui a vocês agora. Agora vamos assistir o teaser comigo. Quando essa merda toda começou, os caras fecharam tudo. Ninguém entra e ninguém sai. Geral achava que nós não íamos aguentar uma semana. Seja aí da hora essa, hein? Só que eles não estão ligados. É que quem nasce na favela está preparado, irmão. Galera, ali não é zumbi, tá? É infectado. Eles fazem questão de falar que não é zumbi, é infectado. Pra tudo. Gostei. Opa, a casona aqui, ó. Isso aqui, galera, já são... Isso aqui já é in-game, tá? Essa imagem aqui é in-game. Aquela primeira lá, eu tenho certeza absoluta que era uma CGI. Aqui não, aqui é in-game. Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha só, mano. Tem os lugares do Atlet, mano. Ó. Tá bem parecido com o Tarkov. Os Atlet, os itens da arma que você pode colocar. Ó, as miras, mira laser. Caramba. Mag, grip. Pô, da hora, hein? Gostei. E é bem detalhado, né? Que ele é na arma, assim, ó. No Tarkov, você só vai ver isso aqui se você entrar na opção de modificar as armas. Aqui não. Aqui você tá vendo isso em jogo. Eu creio que isso aqui vai ser dentro do jogo. Da hora, hein? Opa. Eu conheço essa mocinha aqui, garoto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui é a M200. Sacha e Tec. Mano, eu tô flex. Piano, jaca, se tu tem coragem. Várias barricadas. Minha nota da life. Vai, calma. Vai, olha. Então, galera, tá aparecendo aqui na tela agora o site do jogo. Onde foi iniciada hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 31 do 7 de 2020. E vamos entrar aqui agora pra gente ver os preços e os pacotes que eles oferecem. Ah, cara, aqui, ó. O que é que vai ter no jogo, ó? Vai ter infectado, assassinos, que provavelmente serão os traficantes e a polícia, né? Aqui, ó. A caveirinha do Bop. Depois você entra no site deles e acompanha bem direitinho. Eu leio isso aqui bem com calma. Aqui, Survival Edition. Ó, você ganha mil créditos. Você ganha um AK-47 do Mengão, uma Glock do Vasco. E um Pack Bronze, que eu não sei o que significa esse Pack Bronze. Ah, o Pack Bronze tá aqui, ó. Embaixo é uma faca X1, AK, X2. Bochila Level 2. Boleto Level 1, X1. E um pente cheio de AK-47. Bem parecido com o loot básico do Tarkov. Cuxa R$99, ó. Aí tem a segunda opção aqui, que é a Hunter Edition. 3 mil incréditos. Aí é a AK do Mengão. A AK-47 Red and Dragon. A Glock do Vascão. A camisa Surf Gang. E o Pack Prata, que é a faca X1, AK-47. Aí vocês leem isso aqui lá. Esse segundo pacote tá R$178,99. E tem o pacote Marcha, né? Que é o máximo que eles oferecem. Que é Order Edition. Ele tá 8.500 créditos. Não sei pra que servem esses créditos. Se é pra comprar arma, se vai ser como o Tarkov. Não sei. Aí tem a AK-47 do Megão. A AK-47 Red Dragon. Glock do Vascão. A AK-47 do Fogão. A AK-47 do Flusão. O Rifle M200 Silver. Que é a Chi-Tec que eu falei pra vocês. Que aparece no vídeo. E tem tudo isso aqui, ó. Ele tá custando R$257,00. Então, galera. O que acontece aqui? Esse aqui não vai ser o preço final do jogo, entendeu? Isso aqui é pra ajudar os caras a terminarem o projeto, entendeu? Isso aqui é tipo um incentivo que você tá dando. Você tá ajudando a galera a... Finalizar o jogo, né? A investir no jogo. Aqui é um investimento que você tá fazendo. O preço na Steam provavelmente será bem mais barato, entendeu? Eu acho que não vai ser esse preço todo aqui. E aqui é uma forma de você apoiar a galera, cara. Uma empresa brasileira construir um jogo desse aqui deve ser muito complicado. Porque não tem incentivo nenhum. Não tem apoio nenhum. A empresa pequena que eu acho que nunca tenha feito nenhum jogo. E tão fazendo um baita trabalho desse aqui, né? Então, vale a pena ajudar os caras. Se você não puder comprar um pacote mais caro. Compre o mais barato mesmo. Que mesmo assim vai estar ajudando. E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Rio. Rise of the Unbelieving. Desculpa o meu inglês, que é uma porcaria. Curte, comenta, compartilha. Fui! Música 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 Música